Pastel de Feira ou Pastel de Belém? Pastel de Feira é daqui, não é? Pastel de Feira? Ah, Pastel de Feira. Fechado. Cachaça ou Aguardente? Aguardente. Aguardente. É do vinho. A cachaça é da cana-de-açúcar. O Aguardente vem da uva. A cachaça aqui vem da cana-de-açúcar. Sim, sim, da cana-de-açúcar. A Aguardente vem do... Gasolina, quase. Aí vem, faz-me lembrar. Eu gosto da Aguardente porque faz-me lembrar... O vinho. Não, os meus falecidos avós e... Ah, tá. Entendi. Eles faziam algum... Faziam, é. E a última pergunta, que é a mais importante, picanha ou bacalhau? Eu vou ser honesto pra vocês...